É rapaziada, chegou o grande dia da gente envelopar essa parte aqui do polo de black piano, vou tirar esse envelopamento de fibra de carbono Se não ficar tão bom assim, com black piano, a gente volta pro fibra de carbono, vocês deixam nos comentários e bora pra esse vídeo é um brabo rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo é um pesado E dessa vez mais um upgrade aqui no polo, e a gente vai fazer de black piano aqui uma parte aqui do carro, essa parte aqui rapaziada A gente vai envelopar de black piano, preto black piano, aqui ele tem um plastiquinho que você tira, depois ele fica da cor da lata do carro rapaziada Vai ficar brilhante aqui, vamos fazer esse envelopamento, espero que fique bom, então bora fazer esse envelopamento aí, vamos ver se vai ficar bom Rapaziada, deixa nos comentários se eu volto com fibra de carbono ou se eu deixo black piano, vou fazer nessa parte aqui, nessas duas partes Então vamos acompanhando, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos E bora acompanhar esse vídeo, é um brabo, o polinho tá, o brabo, todo pretão Vamos fazer mais esse upgrade rapaziada, acompanha Esse upgrade aí, vamos ver como vai ficar né, vou tirar aqui ó, tirar com cuidado, né, daquele jeito E vai vir black piano Olha aqui Que bom mano Se não ficar Ferrou Tirar aí ó, puxar Aí ó, o envelopamento ficou até um bom tempo Tirar aqui essa parte aqui de trás também E aí E aí E aí E aí E aí Então bora cortar aqui né mesmo Tirar aqui Olha aí rapaziada o tamanho que eu comprei Vocês vê aí ó Bastante grande Vamos ver aqui se Mais ou menos aqui ó Vamos ver Aqui ó, nessa linha Vamos cortar aqui no meio Vamos ver aqui ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.